O que é violência política de gênero? A maior parte das agressões que eu sofri, eu tava carregando a minha filha. Em muitos casos, o tratamento dado a mim mostra uma misoginia e o fato seguinte, mulher sob tensão tem de ficar nervosa, pressionada, histérica. Ele pegou o meu braço. Isso não é aceitável. Isso não vem mais um caso. Isso é isso, eu vou denunciá-lo ao conselho de ética da casa. Jamais eu sou pra você que você não merece. Olha, isso é esse, isso é esse, eu falo, eu te dou outra, eu te dou outra, eu te dou outra. Não há igualdade aqui entre nós. Não há porque eu sou uma mulher, eu fui assediada, isso não aconteceria com você. Não serei interrompida, não aturo o interrompimento dos vereadores desta casa, não aturarei de um cidadão que vem aqui e não sabe ouvir a posição de uma mulher eleita. O mundo da política não está acostumado à presença das mulheres. Ainda somos poucas nos espaços de poder. Para aquelas mulheres que ousam entrar no ambiente político, muitas barreiras são impostas. As imagens chocantes que vocês viram no início desse vídeo têm nome. Elas são chamadas de violência política de gênero. A violência política de gênero pode ser classificada em cinco categorias. Existe a violência patrimonial, quando, por exemplo, não se cumpre a legislação eleitoral e a recusa em direcionar às mulheres os recursos que seriam para suas candidaturas. Existe a violência política de gênero simbólica. Um exemplo clássico acontece nas redes, quando alguém tenta nos causar algum tipo de constrangimento. Existe a violência política de gênero de cunho sexual. Isso acontece quando invade a intimidade e apela a estereótipos estigmatizantes vinculados ao corpo, aos afetos e à aparência. Existe, todas nós conhecemos, a violência política de gênero psicológica. Faz a mulher desconfiar das próprias convicções, mas também se manifesta através do amedrontamento e é especialmente sentida quando uma mulher decide se candidatar. Existe a violência política de gênero física. Esse é o último estágio de todos e, infelizmente, no Brasil, todos nós conhecemos porque assistimos à execução política de Marielle Franco. A violência política de gênero nada mais é do que uma forma de buscar nos silenciar. Afeta quem participa da política e afeta também quem quer participar. Sempre percorre o mesmo caminho, a aparência de que são temas pessoais, que são, na verdade, temas eminentemente políticos. Mas eles não nos calarão. Nós estamos lançando, pela editora do Instituto E Se Fosse Você, um livro muito potente. Chama-se Sempre Foi Sobre Nós. Justamente para dizer que nunca é sobre uma de nós especificamente ou sobre as nossas vidas, mas sempre é sobre nós, mulheres, sobre a nossa disposição de ocupar o poder e essa é apenas uma tática utilizada para buscar nos calar. Esse livro conta com autoras extraordinárias. Eu tive a honra de escrever e também organizar um livro que mulheres que vivenciam a política, que vivem em espaços ativos à luta política do Brasil, puderam compartilhar as suas experiências de violência política de gênero e as suas lutas, porque nós lutamos muito para enfrentar aqueles que nos violentam. Quem ficou curioso para conhecer o nosso novo livro, Sempre Foi Sobre Nós, Relatos de Violência Política de Gênero, busca as informações aqui no Apoio. Um beijo e boa luta! Se tu gostou desse vídeo, compartilha nas tuas redes. Apoio e boa luta!